Desafio mais um Quem sou eu literário? Explica pro pessoal como funciona esse desafio Porque até agora eu não entendi direito Cara, é aquele jogo lá do Bastardos Inglórios Que as pessoas colam uma carta na testa Com o nome de algum personagem No nosso caso vai ser personagem de livros Que a gente já leu, obviamente E a gente vai ficar com isso na testa Daí na hora que a gente botar, eu vou virar ali O negocinho de não vai conseguir mais se ver Por mais que... Eu acho que nem precisa porque a gente não consegue ver E aí a gente vai Tentar adivinhar, como Vamos para o exemplo Então tem um personagem aqui, pode virar aí Pra tu não ver, que eu vou mostrar pra eles Botei um personagem aqui E daí vou colar na sua testa E agora... É, não dá pra ler mesmo Parece que tá tudo branco, espero que vocês estejam conseguindo ver Inclusive Então eu vou começar com as perguntas Agora Sou uma mulher? Não Sou um homem? Sim Faço parte de um universo fantástico? Sim Sou um mago? Sim Seria o Gandalf? Não Dumbledore? Não, o Dumbledore é bruxo, né? Então só pode ser o Yondar O primeiro Ristalar Do Wizards War Exato Nosso patrocinador, galera Primeiro link na descrição Cara Vamos lá Dei uma olhada já assim, né? Nos letters Dá uma olhada no site Tem aí o Yondar Tem outros personagens Pra vocês explorarem Ilustrações incríveis aí Então É o primeiro link na descrição Beleza? Deu pra entender o jogo? Deu pra entender, né? Só que vai ter uma coisa Por exemplo Se eu perguntei Eu sou uma mulher? E tu falou Não Aí vai passar pra ti Tua vez de perguntar Porque cada um vai ter um personagem Cada um vai ter um personagem Então até O cara Quanto mais ele acertar Mais vezes Mais perguntas ele vai ter Entendeu? Sim, sim Então é isso Uma vantagem aí Pra quem tá Se Se vendo melhor no jogo Tá Então É isso Bora pro vídeo Ó Vou botar Na tua Telsa Vai botar na minha Telsa Então Eu tô deixando Prontinhos aqui Né? Então Agora tu faz um pra mim Viu que tomei na Telsa? Ah, quem começa Fazendo a pergunta Então Sei lá Pode ser tu Não, para o ímpar Para o ímpar Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Aí eu começo Eu sou um homem Sim Sou um adulto Sim É um livro De ficção científica Sim É do Asimov Sim Ai, ai, ai Eu sou um velho Salve o Harding Sim Ele tá com salve Porque tem uma parte Que ele tá nova Outra que ele tá vendo Ó, eu fui bem, hein Tu foi de mim Eu fui bem, hein Deixa eu tentar Empatar Vou tentar empatar Numa rodada Eu fui o que? Quatro? Quatro perguntas Quatro perguntas Quatro ou cinco Duvido Tá certo Eu duvido Meu personagem oriental Não Vamos tentando Vamos tentando Quero ver Eu sou uma mulher Não Sou um homem Sim Um livro do King Sim Sou um assassino Não Eu sou adulto É, adulto Vai ter qualquer personagem Do King Eu sou um escritor Não Colou o durex na patada Eu sou médico Não Eu sou o personagem Principal da história Sim Sim Sou um professor Sim Jake Eppin Sim Ah, não tá tão difícil É, mas Pô É que tem muito É meio específico Tá ligado Bom, primeira rodada E Vezel ganhou Vamos lá Pô, fui bem nessa Vão ser quatro rodadas Tá, gente Então faltam três ainda Ah, nem vou ser pessoal Dar um zoom aí Dizer Que foi Só se abrir o olho Né Pode Não tem Não tem Não tem Não tem Aí eu começo Eu sou uma mulher Não Então é toda Eu sou um homem Sim Adulto Sim Sou de um livro regional Não Ah, não é Blanunes Eu sou um homem Sim Adulto Sim Oriental Não Sou de uma saga de fantasia Não Eu sou de uma saga de fantasia Não Sou de um livro único Sim De um livro brasileiro Não Mas Eu sou de um livro único Sim De terror Não Sou de um livro Gringo É Um livro único De um livro de terror Não Vamos ver Vamos ver Eu sou de um livro de fantasia Não Meu Deus O meu livro O que eu faço parte É de uma Ficção Mais Tipo realista Assim Tipo uma história Que se passa no mundo real Mas é ficção Sim Eu Sou pai Sim Porra Eu não faço ideia Véi Ah Tá Vamos ver Ah é um gringo Que escreveu O escritor Que escreveu o meu livro É americano Não Droga E o escritor Que escreveu o meu livro É americano Não Meu Deus Putz Gringo Que não seja americano Faz parte de um livro coreano Não Eu faço parte de um livro brasileiro Sim Se passa no Brasil Sim Não é de terror Cara Eu 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 já respondi isso Sim Mas não É um livro que eu já li Ai Gente Tá fodido hein Que Isso tá difícil Tá difícil Eu Eu quis dificultar pra ti Eu não sei tu pra mim É um livro que eu gosto muito Sim É Eu faço parte assim De um livro que é considerado um clássico brasileiro Sim É do Machado de Assis Sim Meu personagem tem um apelido meio peculiar Sim Eu sou o Bentinho É Tava fácil É Tava fácil Tava fácil Mô Vamos lá O meu agora Só de um autor italiano Não Porra Ai 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 Pai Passa né Passa um real Não pode ser adiante comendo Eu faço parte de um livro russo Não Como assim eu sou pai Tipo deve ser uma coisa que leva a tribo pra longe De ser pai Vamos ver Cara eu dificultei muito pra tu não acertar É Mas que quando tu Quando tu Descobrir o que que é Tu vai dar muita risada Ou então tu desiste Sim Tipo nessa mudada É Não pode ser Pra não Pra não O vídeo não ficar tão Vou atirar É Olha o que que é Tu não leu esse livro Ele botou no meu cara Pai da Tirsa Eu não li Como é que você sabia o nome do cara Porra Eu nunca ia acertar nisso Eu nunca pensaria nisso Tá Só que vai que tu Ah Livro holandês Tá ligado Alguma coisa Ai E daí Ele perguntando Eu sou pai Eu podia chegar lá Mas ia demorar ainda Tava bem mais fácil Dá testinho Testinhas Eu sou uma mulher É Sou de um livro gringo Sim É de um livro gringo De um livro Escrito por um escritor americano Eu posso confirmar? Pai Eu não tenho certeza Da nacionalidade dele Ou dela Eu sou uma mulher Eu sou uma mulher Sou uma mulher Faz parte de um livro gringo Não Imitando minhas perguntas Bah Deixa eu ver Cara É um livro de Ficção fantástica Não A minha personagem É de Um autor brasileiro Sim De um livro de terror Não Já sei Tive insight agora Ah lembrando aqui galera É uma regra Que eu esqueci de falar Mas se o cara Chutar o nome E tiver errado Ele perde Eu não sabia disso Eu quase fiz Essas daí Eu não sabia disso Tem que ser certeiro Tá ligado? É britânico O autor no livro O autor A autora Cara Vou dar uma colher de chá O autor não é britânico Mas o livro É britânico O autor escreve Seu pseudônimo Não Não Eu faço parte De uma série De fantasia Livro de fantasia Sim É um livro Que Foi Lançado um volume Só Mas pretende Ter uma continuidade Acredito que sim E o autor Desse livro Seria o MS Siqueira Sim Eu sou Anok É paciente demais Vai ver o próximo É uma série É uma ficção científica Não Eu não perdi Sim Boa, boa, boa Boa Era Mina Harker Do Drácula Boa, boa É que tipo Tu fala O autor É inglês Só que ele é irlandês Tá ligado? Ah, pode ter ouvido Só que ele faleceu Na Inglaterra Daí por isso que eu falei Pô, não O livro é inglês Agora tu que faz um E Agora eu que Escrevo, né Essa é a última rodada É a última rodada Tem como empatar, galera Tá dois a um ainda Eu querendo dar espiadinho Espiadinho? Eu que começo agora É? Acho que é Acho que é que tu começou Aí depois fui eu Aí depois que tu E agora sou eu Eu sou uma criatura fantástica Não Eu sou um homem Essas respostinhas aí Não Ah, sim Mas eu sou uma criatura fantástica Sim Eu sou um monstro? Sim Eu fui criado? E não fomos todos? Eu sou um personagem De um filme de terror? Não Não De um filme não De um livro de terror? Não Eu sou um homem Sim De um livro de fantasia? Não Mas eu sou de um livro de fantasia Meu personagem Ele é odiado por outros personagens desse livro? Sim Meu personagem é bípede Mas ele prefere andar se arrastando? Não Não é? Sabe qual é o que eu tô pensando? Não Eu sou um personagem de livro de terror Sou de um livro de ficção científica? Não Cara, eu sou de um livro... Internacional? Sim De um livro americano? Sim Eu faço parte de uma série? Não Eu faço parte de um livro único? Sim De um livro que eu faço parte é um livro americano? Não Eu sou um homem adulto? Sim Isso parte de um livro único? Sim Americano? Sim Esse livro já foi traduzido aqui pro português brasileiro? Sim Espero que o meu também, do meu personagem Porque eu nunca ia ter uma fantasia que não foi traduzida O meu personagem tem cabelo? Sim Faz parte de um livro... um romance Não é um livro de contos É um romance? Sim, romance O livro que eu pertenço é considerado um clássico De certa forma, sim Eu faço parte da burguesia americana? Sim Seria eu, Gatsby? Errou? Errou, porra! Errou, então... Errou, outro Ganhou Mas deixa eu tentar adivinhar, então Mas eu posso ver já É, eu vou ver É, pode Já perdi? Mas você tava no caminho certo Tá Nossa, muito... Tava difícil, né? Não, tava difícil, mas tu tava chegando lá Se tu perguntasse, tipo Outras coisas Eu sou o irmão do livro Sim, eu já saberia quem era Entendeu? Sim Tu tava muito no caminho certo Tu quis pagar de fodinho Não vai... Eu nem lembrei da revolta Mas eu faço parte de um livro clássico Tu faz? Eu já perguntei Querendo confirmar a resposta Mas eu já perguntei se o meu livro é americano Tu disse que sim Então falei que não Tu disse que não Tá, então meu livro é britânico Não É brasileiro Não Só pra confirmar O gênero é ficção fantástica Tu confirmou isso já Então tu perguntou se era uma fantasia E eu falei É Poderia responder Difícil encaixar em um gênero Mas o autor que escreveu o meu livro já morreu Sim O falecido, né? E o autor... A pessoa que escreveu É do gênero masculino Sim Mas eu já ganhei de qualquer jeito Tu quer fazer a rodada de desempate Eu vejo aqui quem é Não, tu precisa acertar o teu Ah, tu precisa acertar É Vai ter até amanhã então pra acertar isso Uma hora tu vai ter que falar um nome, cara Só isso Se tu errar a gente faz uma rodada Porque daí ninguém ganhou Tem que ter um ganhador, né? Não, se eu acertar no caso Não, se tu acertar a gente deixa pro outro vídeo Confirmou de novo Eu sou um monstro Tu falou que sim? Uhum Faço parte de uma história infantil? Não Fui escrito por um autor europeu? Sim Fui escrito por um italiano? Sim E eu? Eu vivo no inferno? Sim No nono círculo do inferno? Sim Sou eu quem deixo o nono círculo do inferno gelado É Então eu sou o Lúcifer de Adivina Comédia Sim Eu não tava difícil Ah, é fantasia? O que que eu vou falar? Pô, não Aconteceu de verdade O cara foi pro céu Pro inferno e foi pro céu Não é fantasia, né? Não é? Acertei, acertei Porque não é tão fácil quanto parece Tá? Não é tão fácil quanto parece É porque, tipo, a gente Dependendo da pergunta A gente vai pra outro lado É, a gente vai pra outra Eu não pensei, assim, ó Em nenhum momento Tu botaria Revolta de Atlas, por exemplo Não fazia ideia Eu não pensei que tu botar Adivina Comédia também Porque é muito óbvio, tá ligado? Mas, é isso, galera Pra parte 2 É só Engajar Engajar e gurizar Então Mas é isso É isso Sinem o nosso clube do Catarse Os nomes de todos os apoiadores estão passando aí Então, mas é isso, meu irmãozinho Um forte abraço E até mais